Música Olá Júlia, que surpresa, tu estás por aqui? Desla, desla Ah, tá surto? Desla, desla Indo mais pra onde? Pra mim é só casa, escola, tu é que andas sumido Ah é? Então espera pra me ouvir Vou falar de ti, em vez de mim Vou dizer de que, estou louco por ti Pousa, paro pensando em você, até quando eu vou te ter E me cala que o puelacani Puelani, puelani, puelani Muri maga kumala utokelani Utokelani, utokelani, utokelani So, so, so Ya kalawira muni kichuma Muni kipela ime Desla, desla Olelo mivakinu la gela Gimpela mivoui uani Ya kalawira muni kichuma Muni kipela ime Desla, desla Olelo mivakinu la gela Gimpela mivoui uani So, so, so Ni hukunaliloh, kino mulakelani Aguimiloh, kino mulakelani Sonho va Farei coisas boas pra te ter eternamente É só dizer que sim Vou te fazer sentir O meu amor Minha paixão O meu gostar de ti Baby Vai te convencer Vou falar, vou falar, vou falar, vou falar Vou dizer de que Estou loco por ti Poza paru pensando em você Até quando eu vou te ter E me cala que o puela cani Puelani, puelani, puelani Ya kalawira muni kichuma Muni kipela ime Desla, desla Olelo mivakinu la gela Gimpela mivoui uani Ya kalawira muni kichuma Muni kipela ime Desla, desla Olelo mivakinu la gela Gimpela mivoui uani Ya kalawira muni kichuma Muni kipela ime Desla, desla O levo mi vaginu la kela, que pelo mi vaui mwani Ya kalawira muni ke tuna, muni ke pela ime Dejla, Dejla O levo mi vaginu la kela, que pelo mi vaui mwani Dejla, Dejla Metaflorikas